Saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. Hoje, finalmente, faremos a análise final da nova edição de Dungeons & Dragons. Sim, eu sei que eu posso morder a língua e pode ser que essa não seja a análise final, mas pelo menos agora estamos fazendo a análise do livro, como ele de fato vai ficar em sua versão final. Ele já está fechado, nós já sabemos como vai ser a nova edição. Ao longo dos dois últimos anos, o canal fez várias análises acerca dos playtests, das propostas, das coisas como estavam sendo apresentadas, mas agora nós já temos uma ideia exata de como o livro vai ficar. Então, as análises que nós faremos aqui é de como já é a nova edição e não de possibilidades, certo? Então, eu já tive acesso ao material, ok? Eu não vou ficar adorando a pílula aqui para vocês. Já tive a oportunidade de ler, mas também tive a oportunidade de ver o que outros influenciadores e outros youtubers estavam falando acerca desse material. E vi massivamente as pessoas dizendo que essa nova edição não é um golpe, não é um scam, não é um esquema de golpe. E bom, eu não apenas irei dizer para vocês que sim, é um grande golpe, é um grande esquema aí para enganar vocês a abrirem a carteira e gastar dinheiro de novo com mais do mesmo, como irei apresentar bons argumentos aqui para vocês. Então, o que eu farei? Eu pegarei aqui, junto com vocês, alguns pontos relevantes que eu considero, né? E você vai ver que basicamente tudo que mudou na nova edição resume-se a esse vídeo aqui. Claro, vai ter uma outra coisinha a mais, mas a nova edição em relação à edição anterior, o que vai mudar é isso aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu não vou abordar aqui as mudanças nas classes e nem as mudanças nas magias. Houve umas atualizações nas classes e nas magias, mas nada que justifique uma nova edição. Eu vou provar para vocês, porque a cada ponto que eu for abordando, eu vou fazer um juízo de valor. Se esse ponto é bom ou ruim, a gente vai fazer aí e vamos fazer uma notinha matemática aí para fazermos uma avaliação junto com vocês. Vai ter um placarzinho ao longo desse vídeo e nós iremos fazer esse juízo de valor. E ao final, eu darei a minha opinião e vocês tirem as conclusões aí de vocês. Então, desde já, peço a vocês que deixem o like, porque eu tenho feito bastante esforço para apresentar aí o contraponto, para mostrar aí uma opinião que vai muito longe da ala passapanista ou da ala que tem aí compromisso com o erro, certo? E eu não estou dizendo que se você gostou, você tem compromisso com o erro. Eu apenas estou falando que eu aqui, o canal Portal de Avandó, não tem rabo preso. Então, deixa o like, inscreva-se, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aí o nosso conteúdo e vamos para o vídeo. Uma das coisas, a primeira coisa que eu quero abordar aqui com vocês é a questão da exaustão. Eu estou colocando aí na tela para vocês a exaustão como era antes e como ficou depois. Está aí para vocês verem, certo? Então, esse é o primeiro ponto de diferença, certo? Antigamente, eles tinham uma penalidade a cada nível de exaustão e essa penalidade, ela era cumulativa. No sexto nível, o teu personagem morria e era isso, ok? Era um pouco complicado, até porque você tinha que meio que decorar e ninguém decorava isso porque exaustão não é uma coisa que usa durante todo o jogo, né? É uma coisa muito situacional. Eu mesmo, poucas vezes eu tive que lidar com isso em muitos anos aí de Dungeons & Dragons. Mas, de certa forma, era chato você decorar. O mais normal era o mestre ter isso ali no seu DM screen, né? No seu escudo do mestre e consultar, certo? Isso aí é uma coisa que poderia muitas vezes escapar ali do jogador, ok? A forma como ficou depois ficou muito mais intuitiva. Então, eles dão penalidades cumulativas nível a nível, mas elas são como penalidades que são a mesma a cada nível. Ou seja, nas suas rolagens de testes, você vai ter menos 2 no resultado. Ou seja, primeiramente, nas suas rolagens de testes, você vai ter menos 2 em todos os resultados por nível de exaustão. Então, se você tiver exaustão 4, todos os seus testes você terá menos 8 na rolagem. Além disso, você vai ter menos 5 no deslocamento, né? Menos 5 feet no deslocamento por nível de exaustão. Uma pessoa, por exemplo, com exaustão 4, ela vai ter menos 20, né? Se ela se desloca normalmente a 30 feet, ela vai se deslocar apenas a 10 feet. Minha opinião, essa foi uma mudança positiva. A segunda diferença, as armas com propriedades especiais. Isso daí é uma das coisas que eu mais gostei na nova edição. Eu já falei em vídeos anteriores. Eu estou colocando aqui alguns exemplos pra vocês verem. Mas, basicamente, todas as armas, elas têm uma propriedade especial nova. E se o teu personagem, ele tiver algum grau de especialização naquela arma em específico, ele vai ter a possibilidade de utilizar essa propriedade especial da arma. Não basta ser proficiente naquela arma. Você tem que ter uma especialização específica naquela arma. E aí, ela desbloqueia essa habilidade especial da arma. Eu gostei porque aumenta o grau de customização do personagem. Aumenta ali a quantidade de efeitos, de possibilidades. Isso é positivo. Então, mais uma vez, algo positivo. Outra coisa que aconteceu é que eles trouxeram algumas regras, modificaram algumas regras que já existiam, para poder se adequar ao que já vinha sendo praticado nas mesas, né? Então, é muito comum que existam as regras como está escrito lá no livro e as regras da casa. E existiam algumas regras específicas que eram tão mais intuitivas que a maioria das mesas, o mundo afora, adotavam essas regras desse jeito, né? E aí, eu posso citar dois exemplos para vocês. O mais clássico de todos é a rolagem de inspiração. Como que era no livro da 5ª edição 2014. Você gastava uma inspiração para fazer um teste com vantagem. Simples assim. E como é que estava sendo praticado nas mesas no mundo todo? Inclusive, nas minhas. Nas mesas que eu mestrava, nas mesas que Arthur mestrava. A regra estava sendo assim. Rolei. Tive fracasso? Mestre, posso usar a minha inspiração para fazer a 2ª rolagem e transformar isso numa rolagem com vantagem? O mestre pode. Passa a 2ª rolagem. Aí, eu fazia a 2ª rolagem. Se o resultado fosse maior, contava um novo resultado. Se não, contava o anterior. E era assim que acontecia. Era dessa forma que acontecia. Eles trouxeram aí uma mudança na inspiração. Seguindo essa tendência que acontecia no mundo todo. Eu vou falar daqui a pouco a respeito disso. E também, eles fizeram uma mudança na questão de tomar poções. Seguindo o que acontecia já lá no jogo Baldur's Gate 3. Porque no jogo Baldur's Gate 3, para você tomar poção, você gastava uma ação bônus. Enquanto que na regra da 5ª edição 2014, você gastava uma ação principal. Então, como na regra lá do Baldur's Gate 3 era muito mais intuitiva, as pessoas passaram a adotar isso nas suas mesas. E, consequentemente, a nova edição passou a adotar também. Então, o fato dessa nova edição estar trazendo o que já é adotado, mesas mundo afora, para as regras oficiais. Isso é muito positivo. Mais um ponto aí para a nova edição. Porém, vamos falar um pouco mais da mudança que aconteceu na inspiração. Eu tinha falado que nas mesas mundo afora, as pessoas pediam para o mestre para rolar um segundo dado e transformar aquilo numa inspiração. Numa rolagem com vantagem. Mas a Wizards, ela não fez exatamente assim. Ela vai permitir que você gaste a inspiração para fazer uma segunda rolagem. Mas, obrigatoriamente, a última rolagem, ela deverá ser adotada, independentemente se for ou não mais vantajoso. A última rolagem, ela vai prevalecer. Porém, você vai poder gastar inspiração não só para rolagens de testes, mas para qualquer rolagem que você puder fazer ao longo do jogo. Rolagem de dano, rolagem, sei lá, de cura, de várias outras coisas, você vai poder fazer usando inspiração. Minha opinião sobre isso, médio, né? Bom, o lado bom é que eles tentaram trazer o que já havia sido adotado nas mesas, mas não ficou tão bom, né? Ficou mais ou menos, né? Então fica no zero a zero essa questão. Outra mudança muito relevante foi na questão da surpresa. Antigamente, como é que funcionava? Você, ao iniciar o combate, o mestre iria determinar quais personagens daquele combate estariam surpreendidos. E daí, na primeira rodada de combate, aqueles personagens que foram surpreendidos, eles não vão poder agir, não vão poder ter nenhum tipo de ação, nem deslocamento, nem ação principal, nem ação bônus, nem reação. Eles vão ficar sem agir naquela rodada inteira, todo mundo que foi surpreendido. Isso daí fazia algum sentido, mas era muito apelão, né? O como é feito, não estou dizendo que era ruim, era bom. Então, focava muito na questão estratégica, né? O grupo que soubesse fazer uma estratégia direitinho, poderia se beneficiar muito disso. Mas era overpower, porque muitas vezes acontecia de ter grupos inteiros de inimigos que eram derrotados sem nem mesmo ter a chance de agir. Agora, como ficou, ficou da seguinte forma. Ao determinar quais pessoas estão surpresas, Essas pessoas surpresas, elas passarão a rolar a sua iniciativa com desvantagem, e só. Mas vão agir normalmente na primeira rodada. Na minha opinião, eu diria que isso foi positivo. Tinha coisa, tinha o seu lado positivo, como era antes, mas, no geral, essa mudança foi positiva. A outra mudança que eu quero ressaltar aqui é com relação às raças mistas. Sim, tudo que a gente já vinha criticando em vídeos anteriores, o racismo da Wizards, e essa é a palavra, é racismo mesmo, né? Que eles têm essa ideia, essa ideia até meio eugenista aí, de que tem que ter uma raça pura, de que raças misturadas, miscigenação é algum tipo de racismo, né? Eles são racistas e apontam o racismo nos outros, e isso fez com que eles mudassem algo que mudou não apenas na mecânica de jogo, mas eles mudaram profundamente a lore de Dungeons & Dragons lá desde os anos 70, né? Então, eu não diria que isso é ruim, não. Isso é péssimo. Eu vou dar menos dois pontos, né? Menos um ponto, não. Isso aqui não é só ruim, não. É duplamente ruim. É péssimo. E eu vou abordar isso mais pra frente, certo? E os motivos pelos quais eles utilizaram isso é risível, né? Eu vou colocar aqui também a página do livro, na qual eles falam sobre essa questão, sobre o que eles acham realmente acerca das raças mistas, da miscigenação e tudo mais. Todo aquele negócio de que miscigenação, e tudo aquilo que vocês já sabem, né? E nós, como brasileiros, que estamos sendo discriminados pela Wizards, jamais devemos aceitar esse tipo de coisa. Antecedentes antes e depois, né? Eu tô colocando aqui pra vocês os antecedentes, os backgrounds, como eram antes, e vou colocar pra vocês como ficaram depois, ok? Nos antecedentes como eram antes, vocês tinham aqui as skill proficiências, né? Aquele antecedente que você fosse escolher, eles davam aí proficiência em duas habilidades, né? No exemplo que eu tô mostrando pra vocês aqui, é o exemplo do acólito, que ganha proficiência em intuição e em religião. Geralmente também tinha alguma proficiência aí, em alguma ferramenta, né? Poderia ser um jogo de cartas, um jogo de dados, ferramenta de ladino, de ladrão, etc e tal. Algumas delas davam proficiência em línguas também. No exemplo que eu estou mostrando aqui, que é acólito, ele dá proficiência em duas línguas à sua escolha, e daí vinha o equipamento inicial. Tá aí pra vocês verem o equipamento inicial, né? Indo agora para o antecedente novo, vocês veem aí, por exemplo, no acólito, ele também dá skill proficiências, né? Também dá proficiência em habilidades. Por um acaso, são as mesmas que a intuição e religião, ok? Ele dá também a proficiência em ferramentas. Antigamente não tinha nada, agora tem em suprimentos de cartografia, ok? Essa foi uma mudança especificamente no acólito, mas você percebe que nesse ponto não mudou. Todas elas continuam dando proficiência em ferramentas como era antes. Antes já dava e agora continuou dando proficiência em ferramentas. Existe um equipamento inicial, porém você pode alternativamente, em alguns casos, escolher ter o dinheiro ao invés do equipamento. Porém, nós temos aqui duas mudanças. Primeiro, o ability scores, né? Os pontos de habilidade que saíram lá da raça, né? E agora o que dá a bonificação é o background, né? Ele permite que você tenha três pontos para você distribuir entre as habilidades que você quiser, né? Eles vão dar lá três habilidades, né? Três atributos correlatos àquele background. E daí você vai escolher como você vai distribuir esses três pontos limitado àqueles três atributos, ok? E por fim, ele vai dar direito a você a uma feat, né? A um talento. Então, geralmente, esse talento recorrelato também àquele background. O que eu achei disso? Bom, eu achei que essa questão do ability score, muita gente torce o nariz, mas eu não achei que ficou ruim, não. Eu acho que faz sentido, por exemplo. Se você é um acólito, você tem um certo treinamento ali correlacionado à sua sabedoria, à sua inteligência, né? Talvez a carisma, etc e tal. Então, faz sentido existir algum bônus. O que eu sou inteiramente contra é o fato deles terem tirado completamente as características da raça, que é algo que eu já abordei aqui no canal, né? Então, isso, de fato, eu sou contra. Mas a forma como ficou, não ficou ruim. E essa questão de você ter direito a um feat, eu também achei sensacional. Achei maravilhoso. Porém, nem tudo são flores. Os backgrounds, como eram feitos anteriormente, né? Os antecedentes, eles davam algumas características relacionadas ao roleplay, né? Você tinha os traços de personalidade, os ideais, as ligações do teu personagem e as falhas. Eles geralmente davam uma listinha ali variando entre 6 e 8 pra você escolher nas opções que eles davam lá, mas também abria a possibilidade de você criar a sua própria característica, ok? Isso era muito bacana porque ele dava profundidade, ele ajudava você, de fato, criar uma personalidade para o teu personagem. O que eu acho disso agora? Bom, é fato, eu não vou ser aqui também hipócrita, é fato que muita gente ignorava essa parte, né? Você ia lá, preenchia na tua ficha, né? E depois você simplesmente ignorava esses traços de personalidade, essas características do personagem e simplesmente interpretava da forma como você pensou ali de forma mais genérica na tua mente. Você mesmo definia qual era a característica do seu personagem quando você criava ali na tua mente, certo? Esses traços, essas características de personagem, elas eram muito úteis pra um mestre na hora de ele dar ponto de inspiração, coisa que os mestres também costumavam a ignorar. Mas isso era uma coisa boa, né? A forma como ficou agora ficou muito mais rasa, né? Ele dá uma descriçãozinha bem chifrim e parece, né? Eu tenho a sensação de que o background ele ficou muito mais assim raso, perdeu um pouco a importância que ele tinha na edição anterior. Então justamente por isso eu falei porque tem pontos positivos, falei porque tem pontos negativos, falei porque os pontos positivos antes que não tem hoje, falei os pontos positivos de agora que não tinha antes e porque que piorou agora em alguns aspectos e melhorou agora. Então justamente por isso que a minha nota é média. para essa questão dos antecedentes. Em relação às raças vocês já sabem o que eu penso, né? Os fatos deles terem tirado os bônus raciais tornou a raça uma mera skin, ok? Isso daí eu jamais vou deixar de mencionar aqui é uma coisa que eu já falei Aldinausian em vídeos anteriores e aqui vai estar também. Péssimo isso daí, né? Essa ideia que já foi surgida ali no Tasha de que biologia não importa, né? Se você se sente um helicóptero de combate Apache você é um helicóptero de combate Apache isso é ridículo ideologia pura e aí disso que se trata essa nova edição então péssimo de novo menos dois pontos aí ok? Em relação às subclasses, né? Eles mencionaram muito nossa como nós estamos trazendo novas opções são não sei quantas opções aí para vocês e tralali isso é uma meia-verdade tá? Isso é meia-verdade porque por exemplo o mago ele teve muitas subclasses cortadas porque eles queriam ter o objetivo de ter meramente quatro subclasses para cada classe e fim de papo ok? Então isso é bem ruim e daí eles colocaram aí um cap de nível 3 ou seja todas as classes vão pegar uma subclasse no nível 3 na quinta edição em 2014 vamos dizer que 90% pegava no nível 3 eles quiseram tornar um padrão todas vão pegar no nível 3 o que eu acho disso péssimo horrível mago por exemplo ele pegava no nível 2 eu acho que não é que é exatamente ruim que ele passou a pegar no nível 3 mas eu acho que fazia muito sentido no nível 2 quando você subia de nível você já começava a direcionar o estudo que você iria ter como mago ali no nível 2 e funcionava clérigo então nem se fala porque ninguém é um clérigo genérico todo clérigo tem uma religião que ele segue enfim ah mas você não sei o que já cansei de ver esses argumentos mas em D&D não obriga clérigo a ter divindade mas obriga a ter religião existem no mundo real existem religiões ateias um exemplo clássico disso são as religiões orientais que são muito focadas em karma em toda essa questão existem muitas dessas religiões assim existem as religiões politeístas também além do mais meio que contraditório eu já falei isso em vídeo D&D ele entra muito em contradição ao colocar uma classe que drena seus poderes dos deuses mas a pessoa em si é ateia não faz nenhum sentido e eu nas minhas mesas não permito isso certo então assim por mais que ele esquia mas está de acordo com a proposta deles essa esse recrudescimento permitindo que o clérigo passe praticamente dois níveis inteiros sendo clérigo genérico sem religião ele aprofunda ainda mais essa contradição escancarada que tem nas regras de Dungeons & Dragons então isso é ruim eu não vou pôr péssimo porque não é uma contradição mas é ruim essa questão de que todas as classes elas pegam a sua subclasse no nível 3 eu acho que como era antes e era estudado caso a caso particularidade por particularidade era muito melhor e do jeito que ficou ficou precarizado ok outro ponto que eu já abordei nas minhas análises anteriores é um foco muito maior que a Wizards of the Coast está trazendo para a questão dos talentos eu sempre fui um entusiasta de talentos sempre achei que na edição de 2014 tinha pouco talento e sempre achei que talento era uma coisa muito boa principalmente porque ele dava profundidade e variedade aos personagens eu acho sim que é ruim essa característica clássica de Dungeons & Dragons de que a cada nível você pega aquele pacotinho da classe e tal eu acho que os personagens eles deveriam ter mais oportunidades de personalização e de escolha de caminhos ao longo de sua jornada enquanto aperfeiçoamento na sua classe e o talento ele traz essa questão essa personalização a mais essa customização a mais que você pode dar não só na criação do personagem mas ao longo da sua criação ao longo da sua aventura e do seu desenvolvimento ali então eu acho isso bom não existe a excelente existe só a péssima eu acho isso bom então um pontinho aí pro lado positivo stealth né stealth como ele era antigamente antigamente você rolava a sua furtividade e o resultado que desse era o quanto você estava furtivo se você tirou oito em furtividade a sua furtividade ali era oito e daí os oponentes pra te notar eles vão ter que ter oito ou mais na sua percepção passiva entendeu então não existia uma classe de dificuldade era sempre um teste resistido né um teste ali de contexto né de confronto então você vamos dizer que você rolasse a sua furtividade e desse 15 o personagem pra te ver ele teria que ter ali mais do que 15 na sua percepção passiva e assim sucessivamente na verdade se você fosse tentar passar ali por um grupo de inimigos todos eles vão ter ali percepções passivas em níveis diferentes e você tem chance de não ser notado por alguns e ser notado por outros era muito melhor fazia muito mais sentido porque hoje eles fixaram a classe de dificuldade base pra furtividade em 15 então independentemente do oponente que estiver lá a percepção passiva dele parou de fazer sentido e se você tirou 15 ou mais na sua classe de dificuldade ali na sua rolagem de furtividade você está furtivo ponto final minha opinião ruim é péssimo na verdade mas não péssimo para fins do peso que nós estamos dando para a avaliação péssimo nessa nessa nossa análise então menos um pontinho aí lockpick né lockpick agora passou a ser uma rolagem de slate of hands né de prestidigitação né de habilidades ali com as mãos você vai rolar um slate of hands e vai conseguir fazer o lockpick parece ótimo né parece excelente mas como era antes antes você fazia uma rolagem da ferramentas de ladrão se você fosse proficiente em ferramentas de ladrão você fazia a rolagem usando o bônus de proficiência faz muito mais sentido faz faz muito mais sentido como era em 2014 então essa mudança é ruim orc como raça jogável sim a o câncer né o o câncer que o world of warcraft plantou que o warcraft a blizzard plantou ali em 2002 2003 é redimindo o orc tornando o orc como uma grande raça é injustiçada incompreendida esse câncer entrou em metástase e agora dungeons and dragons virou paciente terminal aí desse câncer que é orc enquanto raça jogável e incompreendida e isso já vem de questões antigas que eu já abordei aqui nesse canal de que a wizard descompara o orc aos seres humanos do mundo real de que o orc na verdade é uma analogia aos negros ali que foram é que foram colocados em trabalhos forçados ali no século 16 em diante que eram estereótipos de seres humanos na vida real que é uma grande mentira que isso na verdade eles estão projetando o racismo que está neles ali e por isso não é ruim não é péssimo menos dois pontos aí para essa porcaria né isso daí as mudanças né que eles estão criando o impacto disso talvez não venha agora o que Dungeons & Dragons vai se tornar no futuro nós estamos vendo a semente sendo plantada agora e vocês ainda vão se lamentar muito no que vai se transformar esse jogo na porcaria no grande poço de chorume que vai se transformar esse jogo graças a essas mudanças completamente imbecis e injustificadas e por fim né para terminar aqui a minha análise eu já coloquei as principais mudanças que eu julgo relevantes existem muitas outras mas não muitas né algumas outras uma ou outra pingada a grande maioria está relacionada ali a questão das atualizações nas magias nas classes eu não vou adentrar aqui nesse vídeo mas o meu ponto é que tudo isso poderia ter sido resumido num simples suplemento de regras opcionais assim como foi o Tasha's Cauldron né o Caldeirão de Tasha o Caldeirão de Tasha ele veio aí dar mais profundidade atualizar algumas regras trazer algumas regras opcionais foi um livro horroroso obviamente mas esse livro ele poderia ter sido uma espécie de taxa bom se eles tirassem os pontos negativos e mantivesse os pontos bons mas jamais justificaria uma nova edição e justamente por essa razão vai menos um pontinho aí né porque obviamente que eles não são bestas nem nada eles querem que vocês simplesmente rasguem e joguem no lixo o livro do jogador de vocês que vocês compraram ali 5 10 anos atrás e vão lá e comprem um novo livro aí que eles estão precisando comprar um iate novo né é isso então menos um pontinho aí ruim tá aí o placar pra vocês verem essa aqui é a minha opinião e aí vocês montem aí a opinião de vocês com relação ao que eu apresentei até agora e aí vamos aí ao principal motivo pra que em alguns tópicos eu tenha dado dois pontos negativos e não apenas um e o motivo é bem simples porque eles são duplamente negativos eles são negativos não apenas no âmbito das regras em si serem ruins mas por existir ali uma questão ideológica prejudicial que prejudica não apenas as regras porque regra ruim eles vão lá fazem uma errata e consertam mas quando existe uma questão ideológica eles estão mudando profundamente ali no jogo né eles estão mudando ali a lore eles eles estão mudando o conceito eles estão mudando a proposta do jogo é uma mudança profunda da qual Dungeons & Dragons nunca mais vai conseguir se recuperar e é justamente por isso que eu dou dois pontos pela questão da regra e pela questão das mudanças que eles estão fazendo conceitualmente no jogo ah e vocês podem achar que é uma grande besteira mas vide a Marvel como ficou vide Star Wars como ficou esse caminho que a Wizards of the Coast está tomando junto com a Hasbro é um caminho sem volta e é isso pessoal eu farei um novo vídeo listando essas diferenças da nova edição nem precisava né mas eu farei porque eu fiz toda uma série ali do Aprendendo RPG e eu quero pegar os pontos que eu abordei naquela série e fazer uma espécie de atualização de vídeo atualização para a nova regra eu não vou fazer uma série nova completa porque eu não quero que as pessoas sintam a obrigação de abandonar todo o trabalho que eu fiz condensando as regras para adotar tudo que a Wizards fez só porque eles estão com essa ganância esse fiofó coçando deles para atochar dinheiro certo o que eu vou fazer é simplesmente pegar ó vídeo tal eu falei tal mas se você quiser atualizar para a nova edição a regra passou a ser X vai ser ao final da minha série Aprendendo RPG o objetivo desse vídeo não foi apresentar as novas regras da nova edição mas foi exatamente isso que eu estou fazendo agora que é fazer o juízo de valor é trazer aqui para vocês o que foi mudado e mostrar se vale ou não a pena vocês comprarem abrirem a carteira de vocês e desembolsarem 350 reais numa edição nova sendo que vocês já tem um livro completão ali e atende muito bem obrigado então é isso pessoal a gente vai ficando por aqui curta, comente e compartilhe mas eu estou falando sério para aí curta, comente e compartilhe e ajudem a apoiar o canal vamos ficando por aqui e falou tchau